O que mais chama atenção e aquilo que gerou a minha diversão hoje no Twitter foi ver a hipocrisia da esquerda e dos críticos da Lava Jato que agora, a partir de hoje, vão repentinamente amar, elogiar a delação premiada e considerar a delação coisa mais maravilhosa do mundo. Eles criticavam a prisão alongada da Lava Jato, prisões que demoravam um ano, dois anos. Gente, o cara que fez a delação, no caso a Marielle Franco agora, o Elcio de Queiroz, ele está preso preventivamente desde março de 2019, quatro anos, há mais de 1.500 dias. Vão agora dizer que a delação dele foi obtida a mediante de tortura, como diziam no caso do Lava Jato? E os críticos das prisões alongadas em Curitiba, como o ministro Gilmar Mendes, o que tem a dizer? Eu queria ouvir eles agora, queria, estou curioso para saber o que é o deles. Quero ver se essa mesma régua que foi usada para absolver, para desrenunciar, para desreceber denúncia de corrupto político. Quero ver se essa régua vai ser usada para um caso como esse, de homicídio da Marielle Franco. Eu duvido, duvido. Como aconteceu agora recentemente, o caso de Arthur Lira, que se livrou de uma denúncia no STF. Será que eles vão aplicar o mesmo critério para o caso de Marielle Franco? Será que o ministro acha que o Elcio de Queiroz, que foi preso em mais de 1.500 dias, foi torturado? Será que o acordo de delação dele tem que ser anulado? Queria muito ouvir o ministro Gilmar Mendes sobre isso. A mensagem que eles passam é muito clara. Delação pode, mas não de político corrupto. E não é isso só para delação. Isso vale também em relação aos outros meios. É para prisão, é para condenação, é para todo tipo de responsabilização. Responsabilização pode, mas para poderoso não. Contra corrupto vale nada. Mas contra quem processa corruptos, aí sim, aí a regra é invertida. Aí vale tudo. Vale inventar fatos, vale até inventar leis para caçar, para cancelar e para punir.